As profecias já estão cumpridas Tudo nos diz que Cristo vem já Toda alma que não é redimida Nesse dia muito sofrerá Mas para todos que fomos lavados Esse dia glorioso será Subiremos a morar com Cristo Por toda a eternidade Este mundo ficará turbado Sem consolo, sem gozo e sem paz Clamará ao Senhor dos céus Mas então será tarde demais Mas para todos que fomos lavados Esse dia glorioso será Subiremos a morar com Cristo Por toda a eternidade Do céu aonde está Nosso Senhor voltará Nos dias quase noé Para o seu povo levar Na arca de refúgio Todos enfim subirão Jesus Cristo é o piloto Que nos conduz à mansão Oh que dia de gozo Oh que dia de gozo Jesus Cristo é o piloto Quando a trombeta é voar Jesus na porta está Breve descerá do céu Anjos farão a colheita Dois seus remidos fiéis Devemos estar alertas Para quando Cristo é o piloto Para quando Cristo voltar E todos acenderemos Quando a trombeta ecoar Oh que dia de tozo Quando Cristo nas nuvens voltar Oh que dia de gozo Para a alma que Cristo salvar Oh que dia de tozo Quando Cristo nas nuvens voltar Oh que dia de gozo Quando a trombeta ecoar Por um imenso e furioso mar A tua nave perdida está Barca sem rumo Sem direção Sem o amparo Do Salvador Cheia de angústia Somente Cristo pode acalmar O forte vento e a tempestade Se teu barquinho afundando está Cristo é refúgio Para te ancorar Se hoje buscas sua direção Da grande tormenta Da grande tormenta Livre serás E assim seguro Com ele irás Ao velho porto De cana De cana E assim confiando Com Cristo irás Com Cristo irás Ao velho porto De cana Eu vivia no pecado Eu vivia no pecado Sempre na escuridão Sempre na escuridão Numa vida desgraçada Numa vida desgraçada Sem ter paz no coração Sem ter paz no coração Só olhava para o mundo Só olhava para o mundo Em completa ilusão Era triste o meu estado Sem ter minha salvação Eu vivia abandonado Hoje tenho a paz Hoje tenho a paz Paz do meu Senhor Paz que satisfaz Paz que satisfaz Pelo seu amor Pelo seu amor Hoje tenho Jesus Hoje tenho Jesus No meu coração Hoje vivo feliz Porque tenho com Deus comunhão Hoje tenho Jesus Hoje tenho Jesus Hoje tenho Jesus No meu coração Hoje tenho Jesus Hoje tenho Jesus Porque tenho com Deus Com Deus comunhão Com Deus comunhão Com Deus comunhão O bom Jesus Pelo caminho O bom Jesus Pelo caminho A noite quando veio A prostrar-se A seus pés Um vagabundo Pobre mendigo Que desprezado és Diz o que queres Diz o que queres De mim Que eu te faça Que tu sejas compassivo A minha ferida E que tires De meu corpo Toda chaga Que tu sejas Compassivo A minha ferida E que tires De meu corpo Toda chaga Tem piedade De minha vida Miserável Tu que levas O bem Pelo caminho Vem tocar-me Com tua mão Admirável Convertendo em belas rosas Meus espinhos Vem tocar-me Com tua mão Admirável Convertendo em belas rosas Meus espinhos Pobre mendigo Que desprezado és Diz o que queres De mim Que eu te faça Que tu sejas Compassivo A minha ferida E que tires De meu corpo Toda chaga Que tu sejas Compassivo A minha ferida E que tires De meu corpo Toda chaga Lava-me Ó Senhor Jesus O meu pobre coração, com teu sangue lá da cruz, livra-me da tentação. O teu sangue tem poder, tem a força de bezer, quando o mal me perturbar, meu Jesus vem me valer. Ó, eu me rendo, Jesus, e me prostro ao pé da tua cruz, ó, eu me rendo, Jesus, dá-me graça, a vida e luz. Eu sozinho não seguirei, vem comigo, bom Jesus. A jornada é muito longa, é pesada a minha cruz. Me alente, meu Senhor, me ajude a caminhar. Me sustente com teu braço, onde posso descansar. Ó, eu me rendo, Jesus, e me prostro ao pé da tua cruz. Ó, eu me rendo, Jesus, dá-me graça, a vida e luz. A Ti, Senhor, elego a minha alma. Deus meu, Deus meu, Deus meu, eu peço é com cala. Não me deixes confundido, ó, Senhor. Guarda-me na luz do teu amor, porque confio em ti. Eu faço esta petição, ampara-me, ó Senhor, com Tua forte mão. Senhor Jesus, escuta a minha voz e Teus ouvidos atenta para mim. Se comigo para todos sempre, não me deixes perturbado assim, porque confio em Ti. Eu faço esta petição, ampara-me, ó Senhor, com Tua forte mão. Tua resposta espero com fervor. Pois só em Ti eu hei de confiar. Peço que o Senhor me guarde aqui. Mais perto de Ti eu quero estar, porque confio em Ti. Eu faço esta petição, ampara-me, ó Senhor, com Tua forte mão. Eu sou o Senhor que te sara, disse assim Jeová Rafa. Nada aqui vou temer, nele sempre hei de confiar. Vem, Senhor, vem curar. Dá fé ao Teu povo pra crer. Tua palavra vem confirmar, manifesta em nós Teu poder. Pra receber cura divina. É preciso ter fé em Jesus. Crer no que a Bíblia ensina. Contemplando as marcas da cruz. Vem, Senhor, vem curar. Vem, Senhor, vem curar. Dá fé ao Teu povo pra crer. Tua palavra vem confirmar, manifesta em nós Teu poder. Tua palavra vem confirmar, manifesta em nós Teu poder. Jesus divino, Mestre bendito. Eis-me rendido, ante Teus pés. Venho louvar-te com gratidão. Teu amor sem igual. Teu amor sem igual me há dado a paz que no mundo não há. Com todo o meu coração. Com todo o meu coração e do meu canto. Pois Te amo, meu Senhor. Pois Te amo, meu Senhor. Com que pagar-te, pois lá no céu, onde tu reinas e nele habitas, vou contemplar teu rosto belo, que nobre amor, contigo estarei gozando também, pelos séculos além. Com todo meu coração, te dou meu canto, pois te amo meu Senhor, com que pagar-te, seguir-te quero, com salmador, pois quero chegar naquela mansão. Onde morais, Senhor? Onde morais, Senhor? Onde morais, Senhor? Filhos de Sião, regozijai-vos, a vossa vitória ganha está. Por nosso Senhor lá no Calvário, vosso galardão não tardará. Jovens, 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 o Senhor Jesus vos manda já. Filhos de Sião, sede e valentes, levantai bem alto o pavilhão. Coberto no sangue do Cordeiro, vencereis o mal e a tentação. Jovens, 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 o Senhor Jesus vos manda já. Ide, 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 tereis proteção de Jeová. Avante mais coragem, mocidade, defendei assim vosso quinhão. Jeová, Jeová é Deus forte na guerra, dar-vos o eterno galardão. Jovens, 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 o Senhor Jesus vos manda já. Ide, 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 teis proteção de Jeová. Nosso Pai, nós pedimos confiança. Teu fervor, tua bênção na união deste amor. E conserva para sempre essa união. Dá aos dois uma perfeita comunhão. Com confiança pedimos, Senhor, Tua bendita orção. Que Tua luz possa sempre iluminar O caminho no qual onde andar. Se Adriana Pérez,utor. Le sinhola PANÁ LAS 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 PANÁ lloras. Com confiança pedimos, Senhor, Tua bendita ousar Que Tua luz possa sempre iluminar O caminho no qual hão de andar Peregrino, demando a seão Em perigo na jornada, em densa escuridão Peregrino, prossigo, não quero aqui parar A esperança me conduz, breve e hei de descansar Descansar com Jesus em cião Neste mundo não quero ficar Pois Jesus me convida a subir Vamos juntos, amados irmãos Forasteiro, no mundo vou andar Com a cabeça levantada, olhando para o céu Lá muito longe o fanal, oscilante a iluminar E constante vou marchando Enfrentando o meu label Descansar com Jesus em cião Neste mundo não quero ficar Pois Jesus me convida a subir Vamos juntos, amados irmãos